Atenção emissoras, preparem a conexão. Notícias. Está na hora do programa, a conversa é com a Célio Trindade. Alô Brasil, alô Maranhão, é terça-feira, hoje vinte e oito de março de dois mil e vinte e três, estamos no ar para mais uma edição do seu programa, a conversa é com a Célio Trindade, que hoje começa trazendo o Thomas Jefferson, sabe? Aquele cara que foi presidente norte-americano, o terceiro presidente dos Estados Unidos, sabe o que ele dizia? O Thomas Jefferson. A sério, nada pode impedir o homem com a atitude mental correta de atingir seu objetivo. Agora, nada na terra pode ajudar o homem com a atitude mental errada. Olha só o que o Thomas Jefferson disse pra gente hoje, hein? Nada pode impedir o homem com a atitude mental correta de atingir seu objetivo. Porém, nada na terra pode ajudar o homem com a atitude mental errada. Thomas Jefferson foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, founding fathers, fundadores que eram os líderes políticos que assinaram a declaração de independência dos Estados Unidos, que também participaram da Revolução Americana como líderes dos patriotas e que participaram da redação da Constituição norte-americana em mil setecentos e oitenta e sete. Obrigado, Thomas Jefferson. Nada pode impedir o homem com a atitude mental correta de atingir seu objetivo. Porém, nada na terra pode ajudar o homem com a atitude mental errada, minha gente. Seja bem-vindo, estamos no ar. Terça-feira chegou. Atenção, rede de emissoras, está entrando no ar. Programa, a conversa com a Célio Trindade. Jornalismo responsável, moderno e com foco apenas no que é essencial da informação. Programa, a conversa com a Célio. Agora, no seu rádio. Iniciando o programa desta terça-feira, vinte e oito de março de dois mil e vinte e três, com notícias policiais, meu querido repórter Sena Freitas, entrevistando o mão de ferro, o homem que bota pra arrebentar com a bandidagem no município de Codóia, em Timbiras, Sargento Pessoa, dando resumo aí dos últimos dias, da noite pra virada da madrugada, que que tá rolando, Sargento Pessoa, Sena Freitas, fala com ele. Agora, no seu rádio. Pantão Policial, na blog do Acelio FM. Aí, pela equipe da FT, comandado pelo Sargento Fontenelle, quem foi pego em rua foi o Ludengard de Dois Santos Reis, ele tem vinte anos, acusado de tráfico de droga, e aí ele foi levado pra delegacia, cumprindo esse mandato de prisão pela Polícia Militar. Pois é, Sena, bom dia. Justamente, como você acabou de falar aí, esse rapaz já responde essa bronca, e aí ele tava comandado de prisão em aberto, e aí, ao ser encontrado, revistado, averiguado a situação pelo pessoal da FT, constatou que ele tinha esse mandato de prisão, e o mesmo foi encaminhado pra delegacia pra que responda a sua bronca por lá. Sargento Pessoa, agressão. A própria vítima, ela disse para a guarnição, onde foi mandado pelo senhor, que foi o cabo Samarino, ela disse que há tempos, desde o começo do namoro, ela é agredida. Então, há muito tempo. A gente não sabe quanto tempo ela namora com esse rapaz, identificado como Francisco da Silva Souza, conhecido popularmente, já tem passado pela polícia com o povo Bocão, ou seja, o Bocão, desde estar beijando, ele tá agredindo ela desde o começo do seu namoro. Ela foi levada para as providências, ele, quando viu a polícia, correu, pulando quintal. Por que será? Eu não sei, mas como você acabou de citar aí, desde o começo do namoro, eu não sei dizer quanto tempo esse povo passou namorando, né? Aí, fomos solicitados ontem, que tava tendo essa agressão, e fomos atender a ocorrência, chegando lá, a equipe comandada pelo Cabo Samarino, o qual eu determinei pra ir pra lá atender a ocorrência, ele fugiu, ele correu pulando um muro, e ela a gente encaminhou pra delegacia pra que a mesma resiste um boletim de ocorrência contra o mesmo, porque ela mesma disse pra nós lá, pra gente, que há vários, é, há vários anos que ela vem sendo agredida por ele, né? Então, meu irmão, eu vou te dizer, como é que uma mulher passa tanto tempo sendo agredida por um camarada e ela não toma as providências? Será se ela tá gostando? Será se ela gosta? Viu? Porque é difícil de entender, meu irmão, fica difícil. Agora, ontem nós fizemos a nossa parte, viu, que foi encaminhar ela pra delegacia pra que a mesma represente contra ele e ele venha responder por mais essa bronca, porque ele já responde, ele já tá no semiaberto, viu? E ontem ele conseguiu fugir, eu não sei nem se ele foi dormir ontem na delegacia. Vamos esperar que ela faça isso. Tivemos também acidente, essa gente, pessoa aqui na entrada da cidade, um homem aparentemente está alcoolizado, bateu de frente com o carro, ainda bateu mais em outra pessoa que estava na motocicleta, esse homem que fez tudo isso aí, ele vai passar alguns meses aí sem poder andar, porque ele teve fraturo nas duas pernas. É o preço que se paga por beber e pilotar, ou dirigir. Como eu costumo dizer, o camarada enche aqui, bebe cachaça o dia todinho, monta numa moto sem ter a menor noção do que tá fazendo, não bota o equipamento de proteção individual, ou o EPI, ou melhor, o capacete, vou falar o capacete, eles não querem usar aqui em Codó de maneira nenhuma, não sei porquê, e aí termina causando esse tipo de acidente aí, dando prejuízo a outras pessoas, batendo no carro do rapaz, batendo em outra moto, ou seja, dando prejuízo, viu? Sargento, o Damião da Silva, tem até nome de santo, ele ameaçou sua companheira. Pois é, foi aí, mais outra Maria da Penha, e aí foram conduzidos para a delegacia, para que o mesmo venha responder sobre, sobre essa situação aí. Outra ocorrência que foi pedida pelo senhor e sua equipe, é uma ameaça e também baderna. Também foram conduzidos para a delegacia, para que os mesmos possam responder por mais esse, mais esse, por essa situação aí também. Agora no seu rádio. Pantão Policial, na blog do Acelio FM. Palavras do Sargento Pessoa, ao lado do repórter Sena Freitas. Sargento Pessoa é duro até nas palavras, né? Ele fala o que tem que falar mesmo e pronto, quer nem saber. Dois caras aí, mais uma agressão, casos de agressão à mulher em Godó. A Maria da Penha precisa fazer seu trabalho. Eu soube que na sexta-feira foi concluído o curso, mas não foi efetivada ainda. Como a gente havia anunciado aqui, vamos fazer essa correção. Acabaram não efetivando na última sexta-feira, como havia a promessa, feita aqui mesmo pelo próprio comandante João Nilson Guzmão Mota, efetivando a patrulha Maria da Penha, porque ainda faltam algumas coisas para serem acertadas. Fato é que nós continuamos necessitando dessa patrulha Maria da Penha para ver se a gente protege mais mulheres aqui no município. Não é verdade? Obrigado Sena, muito obrigado ao Sargento Pessoa. Eu vou agora direto para a Sailândia, para a rádio Açaí Sorriso FM. Acidente grave é registrado no centro da cidade de Açailândia. Mulher morre em acidente na BR-222 e também em Imperatriz, deixa me ver aqui, mais um assassinato é registrado. Não sei de nada, mas graças a Deus eu tenho um amigo que sabe de tudo e ele se chama Isis Naldo Lopes. Agora no seu rádio. Pantão Policial, na blog do Acelio FM. Aqui na cidade de Açailândia aconteceu um acidente grave registrado no centro da cidade, no cruzamento das ruas Marli Sarney com Rua Santos Dumont. Os veículos envolvidos, um Fiat Uno e uma picape S10. De acordo com informações e agentes da Superintendência Municipal de Trânsito, o veículo Fiat Uno acabou invadindo a preferencial e foi atingido pela picape S10. Com impacto, o veículo acabou tombando. Mesmo com o susto que foi causado no momento pelo impacto e pessoas que estavam dentro do carro, ninguém se feriu de forma grave. Mas o que chama atenção é que o motorista do Fiat Uno não é habilitado, o veículo está com documento atrasado e com restrição judicial, uma vez que ele foi comprado de forma financiada e não pagaram todas as parcelas. Vamos continuar ainda na cidade de Açailândia. Nós tivemos uma morte no final de semana no trânsito. Uma mulher acabou batendo em um animal na BR-222. Isso aconteceu no último sábado, por volta das 21 horas e 50 minutos, um atropelamento de animal no quilômetro 668 BR-222 na transição entre Açailândia e o distrito de Pequiá. A mulher que estava em uma moto B-125 com placa aqui do município de Açailândia, de acordo com os levantamentos preliminares, né? A mulher que foi identificada como Cláudia de 36 anos, se deslocava de, de, no sentido aí Açailândia-Pequiá, quando um cavalo estava sobre a pista, ela acabou não percebendo e aí houve esse atropelamento. A mulher foi arremessada vários metros aí distante da sua motocicleta. A Polícia Rodoviária Federal chegou ao local, o SAMU por lá já estava, mas infelizmente, é, pouco puderam fazer. A mulher acabou falecendo. Vamos agora para a cidade de Imperatriz, que no final de semana registrou pelo menos duas mortes em menos de vinte e quatro horas, isso entre sábado e também no domingo. Um destes, é, episódios dessas mortes aconteceu lá no residencial, é, Dom Afonso. De acordo com informações, um homem identificado como Wellington foi morto a tiros início da tarde do último domingo no residencial Dom Afonso, lá no bairro Bom Jesus. Segundo a perícia que esteve no local, ele foi atingido por pelo menos quatro disparos nas costas e também no abdômen. De acordo com o testemunho, a vítima estava andando pelas ruas do local quando foi abordado por dois homens em uma moto bis preta que efetuaram os disparos. A vítima chegou a ser socorrida, mas acabou morrendo. Lamentavelmente, cidade de Imperatriz tem sido destaque pela questão das chuvas, né, que tem atingido a cidade, com alagamento, pela questão de saúde que nos últimos meses tem sido destaque e agora também pelas mortes que têm acontecido na cidade. Diga-se de passagem, não são poucas. A gente se despede aqui da cidade de Açailândia, meu amigo Acelio Trindade. Volto com você a qualquer momento com mais informações. Um abraço. Abraço pra você também, grande jornalista da região de Açailândia, Isnaldo Lopes. E a gente segue com o nosso show de informação nessa terça-feira, vinte e oito de março. Você está ouvindo a conversa com Acelio Trindade, o Maranhão na rota da notícia. E nesta terça-feira, vinte e oito de março de dois mil e vinte e três, eu quero dizer aqui a vocês que nós estamos passando por um período de fortes chuvas e vem causando muitos danos em diversos pontos do estado. Por isso, a Equatorial Maranhão traz algumas medidas de segurança para evitar acidentes com choques elétricos e curtos circuitos. Presta atenção nisso, olha. Se perceber que as paredes da casa estão úmidas, evite o contato com elas e não ligue equipamentos elétricos nas tomadas. Atenção nisso, hein, gente? Se perceber que as paredes da casa estão úmidas, evite o contato com elas e não ligue equipamentos elétricos nas tomadas. Procure um abrigo seguro. Evite ficar em lugares abertos, como campos de futebol e piscinas ou perto de árvores, locais elevados, embaixo de postes e de fiação elétrica. Ao primeiro sinal de alagamento, os eletrodomésticos devem ficar fora da tomada e, se o nível da água subir, desligue a chave geral da sua casa. Importante demais isso aqui também. E se um cabo cair no chão, não se aproxime e nem toque em pessoas ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica. Isole de imediato a área e ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros pelo número 193 e para Equatorial no 116. Em caso de alagamento, siga todas as orientações da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros e volte ao local somente quando for orientado pelos órgãos competentes. Equatorial, pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia. Você está ouvindo a conversa com a Célio Trindade, o Maranhão na rota da notícia. Nós vamos já conversar com você sobre a situação de Trisdela do Vale, você que está aqui pela Líder FM e também pela Alternativa FM de Pedreiras, líder em Trisdela, Alternativa FM de Pedreiras e toda a região do Médio Mearim, Rádio 93 FM de Bacabal. Vamos falar um pouco, vamos ouvir o prefeito Davidson Baler, vamos falar com uma equipe que está, vamos ouvir também, uma equipe que resgata animais, gatos, cães que ficam ali ilhados nos telhados das casas num momento como esse, tão difícil. Mas antes eu quero dizer para vocês que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil, autorizou na última sexta-feira, dia 24, gente, está no Diário Oficial, isso do dia 24, há recursos da ordem de três milhões de reais para respostas a essa crise causada pelas chuvas aqui no Estado do Maranhão. Então, o Governo Federal enviou o quê? Três milhões de reais para o Estado do Maranhão lidar com esta cheia. Os materiais serão enviados para 20 municípios afetados por chuvas intensas e que tiveram situação de emergência reconhecida também na semana passada. Vamos ouvir os detalhes dessa reportagem com a Agência 61, Brasil 61. A Defesa Civil Nacional repassou nesta sexta-feira, 24 de março, mais de três milhões de reais para ações de Defesa Civil no Estado do Maranhão. Os recursos serão usados para a compra de duas mil e seiscentas cestas básicas, cinco mil colchões e cinco mil kits de dormitório. Os materiais serão enviados para 20 municípios afetados pelas fortes chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias. Serão beneficiadas com ação as populações de Afonso Cunha, Alto Alegre do Pindaré, Barreirinhas, Buriti, Coroatá, Esperantinópolis, Governador Nunes Freire, Graça Aranha, Grajaú, Lago da Pedra, Pedreiras, Pinheiro, Poção de Pedra, Santa Inês, Santa Luzia, Santo Antônio dos Lopes, São João do Caru, Trisidela do Vale, Tumtum e Zé Doca. Em todo o Brasil, estados e municípios com reconhecimento de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar recursos federais para ações de defesa civil. Valdez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, explica de que forma os repassos podem ser aplicados. Os recursos de defesa civil podem ser empregados naquele primeiro momento que acontece o desastre para fazer assistência humanitária para dar kit de higiene, alimentação para as pessoas que foram atingidas, que enfrentam as condições daquele desastre, bem como para restabelecer os serviços essenciais, como por exemplo, abastecimento de água e desobstruções de vias públicas. Além disso, nós podemos também empregar os recursos da defesa civil na reconstrução de infraestrutura pública destruída pelo desastre ou ainda de habitações destruídas também pelo desastre. A solicitação de recursos deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID. A ferramenta pode ser acessada em s2id.mi.gov.br. Para mais informações sobre ações do Governo Federal em Proteção e Defesa Civil, acesse mdr.gov.br. Reportagem Alessandro Mendes. Muito obrigado, Alessandro Mendes. Bom trabalho para você em Brasília e para toda a equipe da Brasil 61. Olha, agora trazendo aqui para a nossa realidade, você viu aí que o Governo Federal liberou na última sexta-feira 3 milhões, mais de 3 milhões de reais para a compra de cestas básicas, não é verdade? E aqui cada município, são 36 já que declararam a situação de emergência, vai, cada município vai vivendo como pode. A gente vai ouvir agora o prefeito de Trisdela do Vale, Davidson Balé, numa entrevista que ele concedeu a repórter Ronaí Ferreira e ele conta, primeiramente, como ele tem lidado com isso, o que que ele recebeu, que tipo de ajuda ele recebeu e como ele está se virando. Prefeito Davidson Balé, diga aqui aos ouvintes da Líder FM e também da Alternativa FM, líder em Trisdela, alternativa em Pedreiras, como o senhor está lidando com a situação. A gente conta com o apoio do Governo do Estado, onde nós recebemos aqui 500 cestas básicas, recebemos água mineral, nós estamos recebendo colchões, recebemos também aqui ajuda em relação ao restaurante popular, são 1.500 refeições diárias sendo ofertadas a todos os amigos que estão aí desabrigados. A gente recebeu também apoio do Corpo de Bombeiros, um efetivo de 40 bombeiros que estão aí atuando, ajudando. A defesa civil do Estado também está aqui presente, nós recebemos uma embarcação com a equipe do BOPE, que também está fazendo aí a ronda junto com a Polícia Militar. Então, assim, e a Prefeitura associada, nós fizemos a entrega tanto das cestas básicas doadas pelo Estado e a Prefeitura com recursos próprios, a entrega de kits de limpeza. Estas são palavras do prefeito Davidson Balé, numa entrevista que ele concedeu ontem ao repórter Ronaí Ferreira, que está praticamente morando aqui em Trisidela do Vale, né Ronaí? Fazendo um excelente trabalho, veio direto aí de Teresina, Codó fez essa ponte aérea aí com o Trisidela do Vale, está trabalhando diuturnamente, cobrindo essa situação dos trisidelenses e também dos pedreirenses, que não está fácil. E aí o Ronaí também perguntou ao prefeito Davidson Balé sobre essa questão, né? Todo ano tem esse problema, prefeito? E aí não tem como construir casas, tirar esse povo dessa região ribeirinha que tanto passa por esses problemas? Tivemos em 2009, agora se repete em 2023. Vamos ouvir o que o Davidson Balé respondeu a respeito disso. Constrói ou não constrói casa, prefeito? É, infelizmente a gente vive essa realidade todos os anos. A gente disponibiliza o transporte, a equipe da assistência social faz o cadastro, disponibiliza os abrigos, como vocês estão vendo aqui. Depois a gente dá toda a assistência em relação à alimentação, à higiene pessoal, às equipes da saúde, mas infelizmente a gente continua enfrentando esse problema todos os anos. Nós temos a equipe da Secretaria do Meio Ambiente e da Defesa Civil que faz essa fiscalização em que essas áreas que são propícias a alagamentos não são permitidas mais construções. O governo federal em 2009, após aquela maior enchente de 2009 até hoje, a maior faz de 2009, nós conseguimos na época do prefeito Jânio Balé, 355 casas, né, que foram construídas no bairro Monte Cristo para retirar as famílias dessas localidades, mas infelizmente ainda temos muitas famílias pela abrangência, né, da inundação que ocorre dentro da nossa cidade. Tá aí palavras do prefeito Davidson Balé de Trisidela do Vale, situação lá já ontem, já eram 383 famílias desabrigadas, os desalojados 1.157, existe uma diferença, né, você sabe, o desabrigado ele não tem para onde ir, meu irmão, então ele precisa ser levado para um abrigo público, que já são 33 abrigos em Trisidela do Vale, você tem uma noção. Já o desalojado, ele foi para a casa de um parente, sabe, ele tem para onde ir, o desabrigado não tem para onde ir, precisa ir para um abrigo público e o desalojado não, vai para a casa de um parente, de um tio, de uma irmã, ele tem para onde ir, uma segunda casa que não está alagada, essa é a diferença. Então 383 ontem, já no momento dessa entrevista, 1.151 desalojados, né, nessa, essa é a situação de Trisidela do Vale, que vai crescendo, vai diminuindo, de acordo com as chuvas, com o subir e descer do rio. Essa é a realidade. Só para você ter uma noção aí do que o Davidson Balé falou sobre casas, enquanto que o cidadão não tem para onde ir, olha a resposta que a senhora que está desabrigada, está no abrigo, deu ao Ronaí Ferreira, ele perguntou, e aí como é que está, primeiro ele perguntou como é que está a assistência, ela responde, depois ele perguntou se depois que tudo isso passar, para onde ela vai? Ela diz, eu vou voltar para casa, porque eu não tenho como comprar outra. Vamos ouvir. Já a ajuda está sendo boa, o prefeito não deixa a desejar não, assim, a gente está sendo muito bem tratado. Leite pela manhã, eles entregam, pão, a quentinha, aí a chanta também. Eu pretendo voltar para o mesmo local, né, que é a minha casa lá, eu pretendo voltar para lá, a gente não tem condição de comprar um lugar melhor, então é voltar para lá, esperar a água baixar, voltar lá e voltar para lá. Atenção emissoras. Hora do intervalo. A conversa é com a Célio Trindade, volta já! Dia da Mulher, com ofertas e muito desconto. Vai, 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 vai de Paraíba! Airfryer Electrolux, 3,2 litros, ou forno elétrico fio com 46 litros, só 10 de R$ 49,90, sem juros cada. Imperdível! Smartphone Samsung A03 Core, 32 gigabytes, por apenas 10 de R$ 79,90, sem juros. E muito mais, na loja, no site, no aplicativo, em até 10 vezes sem juros. Páscoa tá chegando, e além de chocolate e coelhinho, você vai ver muita Yamaha zero quilômetro. É a promoção FC Motos, Páscoa de moto zero quilômetro. XTZ Crosser 2023, de R$ 22,490, por apenas R$ 21,200. Entrada de R$ 99,00 e um saldo em 48 vezes fixas. E a primeira parcela só em maio. Mector 150 AD 2023, de R$ 17,800, por apenas R$ 16,490. O zero de entrada e o saldo em 48 vezes, é a primeira parcela só no dia das mães. Agora, se você não quer financiar, o coelhinho da Páscoa, ele presenteia com oferta imperdível. Toda linha Yamaha, com entrada e o saldo em até 12 vezes, sem juros. Eu disse, sem juros! Páscoa feliz, é na FC Motos Yamaha. Vou te dar uma dica. Quer dar um grau na sua casa? Vai, 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 vai de Paraíba! Fogão quatro bocas, só 10 de R$ 63,90, sem juros. Lavadora semiautomática, 14 quilos, até 10 de R$ 68,90, sem juros. Quer mais? Refrigerador duas portas, Frost Free, só 10 de R$ 367,90, sem juros. Aproveite tudo isso e muito mais, em Aca 10 vezes sem juros. Vai, vai, vai de Paraíba! Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. E muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. já começou em Codó, a maior e mais tradicional promoção do ano. Bota Fora Noroeste. E você tem até o dia 1º de abril para aproveitar milhares de produtos em promoção. Preços baixíssimos em todos os setores de moda da loja e descontos de até 60%. Tudo facilitado em até 10 vezes com o seu cartão Noroeste. Já começou. Bota Fora Noroeste. As lojas que vendem moda. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde para evitar possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade. Agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plena. A Radimagem chegou na região dos locais oferecendo serviços exclusivos, usando tecnologia de ponta e oferecendo aos seus pacientes uma saúde de qualidade. O Centro Médico Radimagem é o mais moderno em diagnóstico por imagem. Excelência em tudo o que fazer. em um ambiente amplo e confortável. Profissionais especializados, os diagnósticos são precisos e com alta tecnologia. O Centro Médico Radimagem oferece mais de 30 especialidades médicas. Atendemos mais de 10 planos de saúde e somos pioneiros em todo o Estado em oferecer o exame de angiotomografia com bomba injetora de contraste. O setor de radiologia funciona 24 horas por dia, de domingo a domingo. Agora oferecemos também um espaço com lanchonete, onde os nossos clientes podem ficar à vontade e tomar um delicioso café. Radimagem. Mais que uma clínica. Um centro médico. Na Sonha Variedades, o mês de março está repleto de novidades e preço baixo de verdade. Aqui tem de tudo. Brinquedos de várias marcas, modelos, cores e estilos. Artigos para presentes. Uma sessão completa de utensílios domésticos. Na loja Sonho do Bebê, roupas e calçados em geral. O seu filho vai arrasar. Na sessão de papelaria, material escolar e de escritório. Com preço imbatível. Dividimos suas compras em até seis vezes sem juros nos cartões. Está esperando o quê? Venha para a Sonha Variedades e economize para valer. E não esqueça de acessar o nosso Instagram, arroba sonha.variedadesoficial. E fique por dentro de nossas novidades. Sonha Variedades, um verdadeiro mini shopping. Sempre com você. Rua Afonso Pena, centro. Acabou o seu gás? Esquenta não! Pediu! Ganhou! Simples assim a nova promoção da Liquigás FC Codó. Ao comprar uma nova recarga, você ganha na hora um lindo brinde. Não é sorteio! Pediu! Ganhou! Peça agora a sua recarga Liquigás no 0800 704-1949 ou no WhatsApp 98258-3333. Acabou o seu gás? Pediu! Ganhou! Rede Liquigás FC. Sempre perto de você. Comece o dia com toda a sua beleza. Sinta-se bem consigo mesmo a todos os dias. Seja natural e leve sempre. Conforto e beleza para momentos únicos. Quando você escolhe a lingerie certa, você se sente mais confiante e feliz. E seu dia se torna ainda melhor. Moda Paraíba. Beleza todo dia. É pra comprar barato. É pra levar tudo. Promoção, fecha a meta. Lojas Tropical. Fulgão, quatro bocas, milha, moderato, seiscentos e quarenta e nove reais à vista ou cinquenta e nove mensais. Smart TV, SEP, Roku, trinta e duas polegadas LED HD, mil duzentos e noventa e nove e noventa à vista ou cento e sessenta e nove e noventa mensais. Refrigerador com o Suce RD, trinta e sete, dois mil setecentos e noventa e nove reais à vista ou parcelas de duzentos e noventa e nove mensais. Smart TV, Samsung, trinta e duas polegadas LED HD, mil trezentos e noventa e nove e noventa à vista ou parcelas de cento e setenta e nove e noventa mensais. Refrigerador Cousos RA trinta, dois mil quinhentos e quarenta e nove à vista ou parcelas de duzentos e quarenta e nove mensais. Provoção, fecha a meta, Lojas Tropical. Lojas Tropical, mania de preços baixos. Voltamos a apresentar A conversa é com a Célio Trindade, jornalismo moderno, com o essencial da informação. Deixa eu começar esse segundo bloco desta terça-feira com uma notícia boa, boa para prefeitos que são honestos, para a população que vive em municípios onde os prefeitos são honestos e péssima para onde nós temos prefeito ladrão, que tem demais. A União Federal vai repassar as prefeituras de todo o Brasil, agora, quinta-feira, amanhã é quarta, depois quinta, dia trinta, um total de três bi, bi, bilhões, seiscentos e sessenta e três milhões, setecentos e oitenta e dois mil, cento e trinta e oito reais e noventa e oito centavos. Relativo a que, Acelio? Fundo de participação dos municípios, que é muito importante para município pobre, que é muito importante para a população receber isso em troca de benefícios públicos, mas também que é um motivo a mais de roubalheira nesse Brasil, nesse estado do Maranhão. Por isso que eu estou informando, para que você fique de olho, quinta-feira agora tem bolada de grana desses três bilhões nos cofres da prefeitura aqui dos municípios do Estado do Maranhão. José Roberto Azambuja, todos os detalhes direto de Brasília. Prefeituras de todo o Brasil vão receber na próxima quinta-feira, dia trinta, o dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, relativo ao terceiro descêndio de março. Serão distribuídos mais de três bilhões e meio de reais a milhares de municípios brasileiros que dependem desses recursos para manter seus compromissos em dia. Os novos valores do fundo chegam às prefeituras com aumento de 11% em comparação com os repasses do mesmo período do ano passado. De acordo com o especialista em orçamento e finanças públicas, César Lima, o aumento da arrecadação do imposto de renda por parte do governo federal e a melhoria geral no quadro de empregos são os principais fatores que confirmaram a nova tendência de crescimento. Que confirma aí uma nova tendência de crescimento, muito devido à arrecadação do imposto de renda, né? E a melhora geral do quadro de empregos. Está confirmando isso daí, até saiu, tivemos nessa semana o relatório bimestral de receitas e despesas, né? Tivemos aí um viés de superávit de 120 bilhões esse ano, que pode inverter aí o déficit de 260 para cerca de 140 bilhões de déficit nominal esse ano. Então, são boas projeções e esperemos aí que elas se confirmem aí ao longo do ano. O FPM é uma das principais fontes de receita dos municípios e ajuda a custear as despesas obrigatórias, como o pagamento de servidores públicos e da previdência, entre outras melhorias para a população. A Confederação Nacional dos Municípios, CNM, estima que o fundo é a maior fonte de recursos de cerca de 60% das prefeituras do Brasil. Quando cai a arrecadação, a maioria enfrenta grandes dificuldades para manter suas contas em dia. Reportagem José Roberto Azambuja. Muito obrigado, Azambuja, direto de Brasília. Bom trabalho para você nessa terça-feira, 28 de março. Se você clicar no link que tem nessa reportagem, você percebe alguns municípios, quanto eles vão receber. Por exemplo, você que está aqui pela rádio Eu, Você e Jesus de São João dos Patos, São João dos Patos, meu amigo, vai receber uma bolada agora quinta-feira de seiscentos e trinta e dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos. Vamos lá para outro município. Você que está em Loureto, alô Fabílson Braga, rapaz. Nesta quinta-feira o município de Loureto vai receber dessa bolada aí do FPM trezentos e sessenta e um mil quinhentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos. Atenção Loureto Maranhão que está aqui comigo todos os dias por essa potência. Rádio Santa Fé FM cento e cinco ponto cinco trezentos e sessenta e um mil quinhentos e dezoito reais é o que a Prefeitura de Loureto vai receber agora quinta-feira, viu? Quem mora em Codó que está ouvindo a gente pela blog do Acel FM. A Prefeitura de Codó vai receber um milhão quinhentos e trinta e seis mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos. E bolada, hein prefeito? Você da Positiva FM aqui em Alto Alegre do Maranhão. Alô Antônio Portioli, a bolada de Alto Alegre do Maranhão agora quinta-feira vai ser de seiscentos e trinta e dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos. A parcela do FPM aqui de Alto Alegre do Maranhão que tá conosco pela Positiva FM noventa e quatro ponto cinco. E Chico Band, rapaz, Chico Band pela Formosa FM, Formosa de Serra Negra. A bolada de vocês agora quinta-feira será, meu irmãozão, de quinhentos e quarenta e dois mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos. Uma préviazinha aí pra vocês, que a população tá sendo somada em dezessete mil setecentos e cinquenta e setecentos e cinquenta e oito habitantes. Então, o FPM, essa parcela vai ser de quinhentos e quarenta e dois mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos. Aqui em Formosa da Serra Negra, que tá comigo pela Formosa FM. E Chico Band, grande abraço, meu irmão. E você aqui de Balsas, pela Líder FM. Alô Adonis, tem mais uma aqui, um milhão, trezentos e trezentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos. Um milhão. É a parcela do FM que vai cair nos cofres da Prefeitura de Balsas agora, quinta-feira. Você comigo aqui pela Líder FM, fica de olho, meu irmão. Alô, Carlos Augusto, aqui de São Félix de Balsas, que me ouve todos os dias, à tarde, aqui pela Líder, pela Vale FM, desculpa, pela Vale FM cento e dois ponto cinco de São Félix de Balsas, do meu competente amigo Carlos Augusto. Sabe quanto vai ser a bolada de vocês, Carlos? Duzentos e setenta e um mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e três centavos aqui para São Félix de Balsas. Quinta-feira, bolada do FPM na Prefeitura, nos cofres da Prefeitura de São Félix de Balsas, que tem quatro mil quatrocentos e dois habitantes, que é uma prévia, tá sendo calculada por dois mil e vinte e dois, tá bom? Quatro mil quatrocentos e dois habitantes aqui de São Félix de Balsas, bolada de duzentos e setenta e um mil, cento e trinta e oito reais. De segunda a sexta-feira, o seu encontro com a informação séria é aqui. Programa, a conversa é com a série, trindade. O Maranhão inteiro tá conectado conosco, muito obrigado a você que está comigo aqui em Porto Rico do Maranhão pela Rádio Web, Nilson FM, alô Nilson Silva, aquele abraço, FM Campos Verdes, noventa e sete ponto cinco de Barreirinhas, alô Zé Marina, obrigado a você que está conosco aqui em Rosário, região norte também, região Rosário FM, cento e seis ponto três, alô Rosário, obrigado pela companhia Rádio Morros FM cento e cinco ponto nove, na região do Munim, Tadeu Cruz, aquele abraço, Tadeu, obrigado a você também que está comigo aqui em São João dos Patos pela Rádio Web, eu, você e Jesus, alô professor Ronaldo, cadê o Patinho Benção, Vale FM cento e dois ponto cinco, São Félix de Balsas, Carlos Augusto, São Bernardo do Maranhão também tá aqui, Web Rádio Super Damasceno, Positiva FM, Alto Alegre do Maranhão, alô Portioli, alô Antônio Portioli, obrigado pela companhia e pela confiança, Rádio Web Renascia HD de São Luiz, Contarto, Pastor Samuel Gomes da Silva, esse sabe liderar, Criativa FM, Timbiras noventa e três ponto um, o amigão tá com a gente, Wellington Campos, Formosa FM de Formosa da Serra Negra, Chico Bande é o comandante, líder FM noventa ponto três três e dela do Vale Riba Manobre, Web Rede Top Hits e Água Doce do Maranhão, Corvinha Net também conosco, alô Daniel, direto do Rio comandando tudo, Rádio Web Brasil Paracristo de Sítio Novo Maranhão, Pastor Laudelino Barros, este é homem de Deus, hein? Paulino Neves, tá conosco? Tá, Rio Novo FM, oitenta e sete ponto nove, êxodo Wagner, é o cara, Rádio Babassu FM, alô Newton Carlos, aquele abraço em Pio doze, Maranhão, tá todo mundo conectado, eu vou agora chamar ele Nonato Rodrigues, o homem do slogan mais bonito e mais verdadeiro de Codó, com ele, contra imagens, não há argumentos, fala Nonato. Agora, o seu problema também é nosso problema, a reclamação, as solicitações do ouvinte, aqui no programa, a conversa com a Célio Trindade. Olá, meus amigos, Nonato Rodrigues, diretamente da rua São João, no bairro São Francisco, estamos aqui a pedido dos amigos que nos pediu, que nos acionou, que nós viessemos aqui mostrar a verdadeira situação desta rua, podemos constatar verdadeiras crateras, parecendo uma zona de guerra, tá aqui, a rua praticamente intrafegável, aqui não tem mais como passar praticamente carro, só moto, com muito cuidado, com muita dificuldade, tá aqui, quero chamar a atenção desse prefeito, prefeito, saia do gabinete, prefeito, bota seu pezinho aqui no chão, vem aqui na rua conversar com os populares, conversar com o povo, já são praticamente três anos de governo e você até agora não disse pra que veio, tá aqui, podemos observar que não existe aqui uma pequena quantidade de asfalto, segundo os populares, foi na gestão do ex-prefeito Binet, o único prefeito que olhou pra esse bairro São Francisco, tá aqui o bairro praticamente abandonado, bora lá prefeito, saia do gabinete prefeito, diga pra que vem, até agora você só no papel, só no bababá, só no mimimi, tá aqui as imagens, as imagens falam mais do que mil palavras e quanto a imagem, não há argumento. Muito obrigado, Nonato Rodrigues, por sua colaboração, mais uma vez, se você tem um problema aí na sua rua, dá um toque no zap do Nonato Rodrigues que ele vai direto e contra imagens, não há argumentos, grande abraço, meu irmãozão, olha atenção você que é dona de casa nessa terça-feira, a linha de alvejantes econômico perfumado com cloro ativo, é um forte aliado na remoção de manchas de pias, vasos, de pisos, de seu banheiro e conta com agradáveis fragrâncias das versões citros, floral, lavanda e multi. O alvejante sem cloro é o mais poderoso desta família, pois remove manchas de roupas brancas e coloridas sem desbotá-las. Sabe o que ele faz mais? Realça a cor natural dos seus tecidos. Com ele você terá mais limpeza com menos esforço. Estou falando do alvejante econômico, se você for hoje a sua mercearia preferida ao seu supermercado, na quitanda aqui da rua, peça produtos de limpeza da marca econômico. Por que rende mais? Porque são produzidos pela indústria F.C. Oliveira, que abastece todo o norte e todo o nordeste do Brasil. Você está ouvindo a conversa com a Célio Trindade, jornalismo moderno com o essencial da informação. Direto para a região do Médio Mearim, de onde está falando agora o repórter Antônio filho, a situação está ficando complicada no município de Bacabal, que está conosco aqui pela 93FM. Mais de duzentas famílias desabrigadas, mais de duzentas famílias desalojadas, o rio não para de subir, que é o rio Mearim, situação está complicada no estado do Maranhão. Vamos torcer que as coisas melhorem, que nossas autoridades também deem assistência necessária a todo esse povo que está sofrendo, sofrendo mesmo com as chuvas fortes que caem este ano aqui no estado do Maranhão. Mas quem sabe de tudo a ele vem direto da região do Médio Mearim. Antônio filho. De acordo com o boletim divulgado hoje pela defesa civil de Bacabal, o nível do rio Mearim está oito metros e trinta e dois centímetros e não para de subir. O município decretou estado de emergência na última quinta-feira, dia vinte e três. Na manhã de domingo, a defesa civil montou uma força-tarefa, fez a retirada de centenas de moradores da área alagada, no bairro da Trisidela. O número de abrigos eram nove, agora são onze, segundo a prefeitura de Bacabal. Ainda de acordo com a defesa civil, os dados atualizados, no último domingo, duzentas e trinta e nove famílias estão desabrigadas, duzentas estão desalojadas e já são mil quinientas e sessenta e três pessoas afetadas pela cheia do rio Mearim. A prefeitura e o governo do estado estão dando assistência às famílias, entregaram cestas básicas e outros donativos. De Bacabal, no médio Mearim, reportagem Antônio Filho. Um dos grandes rádio jornalistas do estado do Maranhão, meu querido amigo Antônio Filho Direto da região do médio Mearim, Bacabal, que me ouve pela noventa e três FM. Esse é o futuro prefeito de Olho d'Água das Cunhanças, rapaz, o homem aí é pesado. Gente, ainda falando de essa questão de chuvas na região do médio Mearim, vou trazer agora um trabalho que está sendo feito ali em Pedreiras, Trisidela do Vale, pelo Grupo de Resgate de Animais em Desastre. Olha que trabalho bacana ali, por exemplo, em Pedreiras, onde o desastre foi maior no bairro Matadouro, mais de 50 gatos foram resgatados, cães, iguanas, quatro iguanas foram resgatadas já e esse trabalho continua. Por quê? Porque as pessoas saem, muitas vezes naquele sufoco não tem como levar os animais e eles ficam ali no telhado, onde tem o último pontinho sem água, os gatos ficam, né? Os cachorros ficam, as iguanas e esse trabalho vem resgatar esses animais. Numa entrevista ao Ronaê Ferreira, a Juliana Guimarães, que é vice-presidente desse grupo, falou do trabalho e ela iniciou falando sobre se ainda existem muitos animais nessas condições em Pedreiras e Trisidela do Vale, Juliana. Tem ainda um número muito grande desses animais, principalmente os gatos, né? A gente deparou com muitos gatos que estão em cima das telhas, dos telhados, que não tem condição de descer, a água tá chegando ali, bem próxima ao telhado e esses gatos estão ali sofrendo de fome e desidratação. Por mais que tenha água, esses gatos não conseguem descer e gato é um animal muito seletivo, eles não tomam água barrenta. Então, a gente ontem fez essa oferta, né? De água e alimentação em loco mesmo pra esses animais. Você tá ouvindo a Juliana Guimarães, ela é que é vice-presidente do grupo de resgate de animais em desastre, está atuando na cidade de Pedreiras e também em Trisdela do Vale, mais de cinquenta gatos já resgatados e ela também respondeu sobre se obteve alguma ajuda e qual a maior dificuldade que eles têm enfrentado nesse trabalho tão bom, tão bonito em Pedreiras e Trisdela. A gente recebeu ajuda, né, da equipe do corpo de bombeiro que tá se deslocando com a gente para as áreas quentes que a gente fala, que são os animais sendo atingidos diretamente pelas inundações e a nossa dificuldade são os animais que estão muito assustados, né? Então, esses animais estão assustados pela situação que não acontece aqui na cidade há mais de dez anos. Pra eles, então, já são animais mais arredios e com tudo que eles passaram, o que eles viram, eles ficam muito assustados. Então, a gente tem que ter muita delicadeza e saber como chegar na abordagem desse animal. Muita calma, paciência, pra até não acontecer um acidente real ali durante a nossa tentativa de ajuda. Você está acompanhando a fala da Juliana Guimarães, que é vice-presidente de resgate, do grupo de resgate de animais em desastres, que tá atuando aqui no Maranhão, Pedreiras e Trisdela do Vale, trabalho muito bacana de salvamento aí dos animais. Pra encerrar, ela também respondeu sobre, pra onde vão, né? Quando o animal é resgatado, a família não tá lá, o que que é feito? Há um levantamento sobre tutores, sobre os donos desses cães, desses gatos, dessas iguanas, enfim. E também ela responde ao final sobre quanto tempo esse grupo de resgate de animais em desastre pretende ficar aqui no estado do Maranhão. Vamos ouvir a Juliana Guimarães, pra encerrar. A gente faz a pesquisa pra saber se esses animais têm tutores, os que têm tutores, que puder ir junto com o abrigo, a gente resgata e leva pra esses tutores, né? Faz a barreira sanitária que a gente faz, todos os cuidados pra eles estarem junto com os seres humanos. Os que não têm condições de levar, que não pode, abrigos que não pode receber animais, ou a gente leva pros abrigos de animais, né? Ou a gente, se o animal tá em alguma área que a água já baixou, a gente faz o tratamento mesmo em loco. E sabendo que os tutores vão voltar pras suas residências, ou fiquem em loco, ou se não, depois eles vão resgatar esses animais nos abrigos e levam de volta pras suas casas. A princípio, a gente tá aqui, vai ficar aqui por uma semana, mas se a gente vê que a gente não consegue realizar todas as demandas, a gente estende esses dias que a gente precisa estar aqui, e aí vem outra equipe fazer, a gente vai embora e vem outra equipe pra poder fazer, dar continuidade no trabalho. De segunda a sexta-feira, o seu encontro com a informação séria é aqui. Programa, a conversa é com a Célio Trindade. Obrigado Juliana Guimarães, do Grupo de Resgate de Animais em Desastre, parabéns pelo trabalho que tá sendo feito aqui em Pedreiras e em Trisidela do Vale. Já em Buriticupu, gente, um homem e uma mulher foram presos suspeitos de um homicídio ocorrido no último dia 17 de março, lá em Buriticupu. Segundo a vigésima terceira delegacia regional, o crime teria sido motivado por um furto de sete galinhas e alguns objetos de pequeno valor, supostamente cometido pela vítima, dois dias antes do assassinato. O negócio não tá fácil em Buriticupu, não. O casal suspeito do crime foi alvo de uma operação batizada apicultor da morte da Polícia Civil na última sexta-feira, que tinha o intuito de cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão. Durante as investigações, vídeos extraídos das câmeras de segurança nas proximidades do local do crime, aliados aos depoimentos das testemunhas, apontaram que a pessoa que disparou arma de fogo contra a vítima estava usando uma roupa branca, utilizada em apicultura. Os elementos colhidos pelos investigadores revelam a participação de algumas pessoas. Os suspeitos presos preventivamente foram encaminhados ao sistema prisional e ficam agora à disposição da justiça. Portanto, um casal que foi preso aí por... é casal mesmo, casal suspeito de matar homem que teria roubado... furtado, não roubado, furtado galinhas em Buriticupu. É uma forma de vingança? Isso é uma vingança, isso não é justiça. Quando você quer que realmente seja feita a justiça, você faz com que este elemento seja preso e passe pelo sistema prisional, pelo sistema de justiça e aí se consiga o que se quer de maneira mais justa. Essa lei do dente por dente não cabe mais. Infelizmente, a gente se revolta, ah, mas os caras entram e saem, tal, tem advogado pra atirar. Infelizmente, não podemos fazer absolutamente nada. O que também não podemos fazer é nos igualarmos aos bandidos, matando, nos vingando, isso também não pode, tá certo? Gente, vou pro segundo intervalo, volto já. Atenção, emissoras. Hora do intervalo. A conversa é com a Célio trindade, volta já. Acabou o seu gás? Esquenta não! Pediu! Ganhou! Simples assim a nova promoção da Liquigás FC Codó. Ao comprar uma nova recarga, você ganha na hora um lindo brinde, não é sorteio! Pediu! Ganhou! Peça agora a sua recarga Liquigás no 0800-704-1949 ou no WhatsApp 98258-3333. Acabou o seu gás? Pediu! Ganhou! Rede Liquigás FC, sempre perto de você! Dia da Mulher, com ofertas e muito desconto. Vai, 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 vai de Paraíba! Air Fryer Electrolux, 3,2 litros ou Forno Elétrico Filco, 46 litros. Só 10 de R$ 49,90, sem juros cada. Imperdível! Smartphone Samsung A03 Core, 32 gigabytes, por apenas 10 de R$ 79,90, sem juros. E muito mais, na loja, no site, no aplicativo, em até 10 vezes sem juros. Páscoa tá chegando! E além de chocolate e coelhinho, você vai ver muita e amarra zero quilômetro. É a promoção FC Motos, Páscoa de moto zero quilômetro. XTZ Crosser 2023, de R$ 22.490, por apenas R$ 21.200. Entrada de R$ 99,00 e um saldo em 48 vezes fixas. E a primeira parcela só em maio. Factor 150 AD 2023, de R$ 17.800, por apenas R$ 16.490. Um zero de entrada e um saldo em 48 vezes. E a primeira parcela só no Dia das Mães. Agora, se você não quer financiar, o coelhinho da Páscoa lhe presenteia com oferta imperdível. Toda a linha e amarra, com entrada e um saldo em até 12 vezes, sem juros. Eu disse sem juros! Páscoa feliz é na FC Motos e amarra! Comece o dia com toda a sua beleza. Sinta-se bem consigo mesmo a todos os dias. Seja natural e leve sempre. Conforto e beleza para momentos únicos. Quando você escolhe a lingerie certa, você se sente mais confiante e feliz. E seu dia se torna ainda melhor. Moda Paraíba. Beleza todo dia. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria, ou da viagem tão desejada, eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento, consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Já começou em Codó, a maior e mais tradicional promoção do ano. Bota Fora Noroeste. E você tem até o dia 1º de abril para aproveitar milhares de produtos em promoção. Preços baixíssimos em todos os setores de moda da loja e descontos de até 60%. Tudo facilitado em até 10 vezes com o seu cartão Noroeste. Já começou. Bota Fora Noroeste. As lojas que vendem moda. É pra comprar barato. É pra levar tudo. Promoção, fecha meta. Lojas Tropical. Cogão, quatro bocas, milha, moderato. R$ 649,00 a vista ou R$ 59,00 mensais. Smart TV, SEP, Roku, 32 polegadas LED HD, R$ 1.299,90 a vista ou R$ 169,90 mensais. Refrigerador com o SUS CRD 37, R$ 2.799,00 a vista ou parcela R$ 299,00 mensais. Smart TV, Samsung, 32 polegadas LED HD. R$ 1.399,90 a vista ou parcelas de R$ 179,90 mensais. Refrigerador com o SUS CRD 30, R$ 2.549,00 a vista ou parcelas de R$ 259,00 mensais. Promoção, fecha meta. Lojas Tropical. Lojas Tropical. Mania de preços baixos. Vou te dar uma dica. Quer dar um grau na sua casa? Vai, vai, vai. Vai de Paraíba. Fogão, quatro bocas, só 10 de R$ 63,90. Sem juros. Lavadora semiautomática, 14 quilos, até 10 de R$ 68,90. Sem juros. Quer mais? Refrigerador duas portas, frost free, só 10 de R$ 367,90. Sem juros. Aproveite tudo isso e muito mais em Aca 10 Vezes Sem Juros. Vai, vai, vai. Vai de Paraíba. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde e prevenir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plena. Na Sonia Variedades, o mês de março está repleto de novidades e preço baixo de verdade. Aqui tem de tudo. Brinquedos de várias marcas, modelos, cores e estilos. Artigos para presentes. Uma sessão completa de utensílios domésticos. Na loja Sonho do Bebê, roupas e calçados em geral. O seu filho vai arrasar. Na sessão de papelaria, material escolar e de escritório. Com preço imbatível. Dividimos suas compras em até seis vezes sem juros nos cartões. Está esperando o quê? Venha para a Sonia Variedades e economize para valer. E não esqueça de acessar o nosso Instagram, arroba sonia.variedadesoficial. E fique por dentro de nossas novidades. Sonia Variedades, um verdadeiro mini shopping. Sempre com você. Rua Afonso Pena, Centro. A radiomagem chegou nas regiões locais, oferecendo serviços exclusivos. Usando tecnologia de ponta e oferecendo aos seus pacientes uma saúde de qualidade. O Centro Médico Radiomagem é o mais moderno em diagnóstico por imagem. Excelência em tudo o que fazemos. Em um ambiente amplo e confortável. Profissionais especializados. Os diagnósticos são precisos e com alta tecnologia. O Centro Médico Radiomagem oferece mais de 30 especialidades médicas. Atendemos mais de 10 planos de saúde. E somos pioneiros em todo o estado em oferecer o exame de angiotomografia com bomba injetora de contraste. O setor de radiologia funciona 24 horas por dia, de domingo a domingo. Agora oferecemos também um espaço com lanchonete, onde os nossos clientes podem ficar à vontade e tomar um delicioso café. Rádio Imagem, mais que uma clínica, no Centro Médico. Voltamos a apresentar... A conversa é com a Célio Trindade. Jornalismo moderno com o essencial da informação. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco, aqui no programa desta terça-feira, 28 de março. Notícia boa, a polícia colocou as mãos, prendeu, tá na grade. O anjo da morte, Francisco Jefferson da Silva Cruz, conhecido como anjo da morte. Esse cara foi acusado de atirar contra o advogado André de Almeida Souza e Silva. Esse advogado é filho do presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, em Parnaíba, no litoral do Piauí. Esse cara foi preso no dia 25, no último sábado. E a gente vai rodar agora uma entrevista que ele deu à imprensa do Piauí, onde ele relata estar arrependido, que nunca foi integrante de facção, que a polícia divulgou que ele seria do Comando Vermelho, o anjo da morte do Comando Vermelho. Ele também afirma que estava trabalhando como servente de pedreiro, não estava no mundo do crime. E que tudo começou porque o filho do desembargador, o presidente do tribunal, mandou ele calar a boca. Quando ele mandou calar a boca, ele disse que não ia calar, começou a confusão, disse que o cara foi para cima dele, o advogado, vítima, e ele acabou atirando na cabeça do filho do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, o senhor Francisco Jefferson da Silva Cruz, conhecido como anjo da morte, que fala agora as razões dele após ser preso. Vamos ouvi-lo. Aí uma amiga minha foi conversar com ele, aí eu fui lá buscar a minha amiga, aí ele mandou calar a boca, eu disse que eu não ia calar a boca. Quando eu disse que eu não ia calar a boca, ele veio para cima de mim, me agredindo, ele e outro. Eu não tinha o que fazer. Mas justifica atirar na cabeça do cara, meu irmão. Eu não esperava, eu não me lembro, não me lembro. Quem foi que te deu o cargo e a casa lá no... Não, eu já tinha alugado, eu já tinha alugado, eu já tinha alugado já. Não, 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 não trabalho com nenhuma facção. Eu estava trabalhando, normal, ganhando meu corpo do dia a dia, eu estava vivendo. Trabalho de quê? Eu estava trabalhando de servente. Servente e pedreira e editora? Não, editora, eu nem andava de carro, eu sei. Agora o carro e a moto que estava com você, que é roubado, e o carro? O carro não, o carro não. Cadê o carro? Não sei. O carro é roubado? Não, não sei, eu não sei, que eu nem andar de carro, eu sei. Não sei. Botou aonde, o carro escondeu aonde? Não sei onde é que está o carro, não. E a moto? A moto estava em casa. Esses dias todos você estava aqui em Parnaíba? Estava aqui em Parnaíba, eu não saía, eu ia me entregar. Se eu não fosse me entregar, eu tinha saído. Eu ia me entregar, eu queria só tirar minha esposa de perto que ela estava. De quem era o carro que você estava utilizando? De quem era o carro? Não, não estava utilizando nenhum carro. Mas de quem era o carro que estava na casa lá? Não sei de quem era o carro. Alguém deixou lá então, esqueceu o carro lá, é isso? E a casa? E a casa? A casa não, a casa eu aluguei com o pessoal lá, mas eles nunca foram mais lá. Alugou como, quando? Eu aluguei pela internet, aluguei pela internet. Aluguei a casa pela internet. Fácil? Aí eu fui, aluguei pela internet. Hoje as coisas tudo fazem para a gente entrar num canto. Até porque se eu quisesse ter saído, eu tinha ido embora. Mas eu estava arrependido. Não, 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 nenhum chefe, nenhum chefe. Nenhum, nenhum. O Comodo Vermelho não te deu? Não, nunca, nunca. Eu saí dessa vida, eu já fui errado. Mas hoje eu não trabalho com isso mais nenhum. Foi integrante do Comodo Vermelho? Não, não. Fala a verdade, foi integrante? Nunca, nunca fui. Nunca fui. Tá negando a facção? Não, não tô negando a facção. Tô negando. E tem apelido onde dá morte? O que é? Não, não, isso aí é apelido aí, já inventaram. Inventaram. Porque quando a gente já é preso, todo mundo inventa alguma coisa. Já fui preso, já. Mas eu não tenho vulgo essas coisas, não. Não trabalho, não. Isso, não. Precisa usar derrotar ganho meu povo de cada dia, de servente, limpando um capim. E tava mantendo que eu ia ter a criança. E tava dando tudo certo. E aconteceu isso imprevisto, que até hoje eu me arrependo, mas, infelizmente, entrega, no amor de Deus. Que era? Que era a minha. Qual foi a arma que tu usou? Era um 38, que eu tinha comprado. Um 38. Cadê a? Usava um 38? Eu entreguei. Foi entregue. Foi entregue. E entregou pra quem arma? Foi entregue lá, pegaram lá. A conversa é com a Célio Trindade. Notícias do esporte. Os principais fatos do mundo esportivo. Domingo foi festa. Ontem, segunda foi festa. Hoje, terça-feira, continua sendo festa, porque em uma partida que teve grande parte de sua disputa, dificultada pela forte chuva que caiu em São Luís naquele domingo, meu amigo, o Maranhão Atlético Clube venceu o Motoclube por 5x4 nos pênaltis. Em um estádio castelão bastante encharcado, a partida chegou a ficar paralisada por mais de 25 minutos. Léo Silva fez para o Papão nos acréscimos, mas Rafael empatou minutos depois e o título foi definido nas cobranças de pênaltis. Você já sabe. O Bode Gregório ficou com o seu título 15, aliás, com o seu 15º, né? 15º título, é isso que o Bode Gregório ficou com o seu 15º título do Campeonato Maranhense e depois sabe de quanto, gente? 10, 10, 10, 10 anos. Com esse título do estadual, o Maranhão Atlético garantiu sua vaga na Copa do Brasil na Série D de 2024 e a chance de disputar a fase de grupos da Copa do Nordeste. Já o Motoclube ficou com uma vaga na Copa do Brasil e vai disputar a pré-Copa do Nordeste, vai ter que passar pela Copa FMF e tudo mais. Quem está festejando são os torcedores do Maranhão Atlético Clube e, claro, a gente vai ouvir agora um pouquinho dos jogadores. Eu sou o único de fora aqui, né? Ele falou para mim que tinha um propósito na minha vida e está aí o propósito. Esse grupo é merecedor, é um grupo de guerreiros, um grupo jovem. Em momento algum a gente deixou de acreditar. A gente sabia que tinha algo reservado para a gente. Graças a Deus a gente foi curado com esse título. Sabemos que ia ser difícil hoje ganhar, mas graças a Deus, Deus colocou a gente com um gol no finalzinho e nos pênaltis a gente se consagrou campeão. Agora é comemorar, né? Agradecer a Deus porque Deus preparou tudo, né? Vinha de uma sequência de seis jogos sem fazer gol, mas sabia sempre confiando que no momento você ia sair gol e Deus abençoou no momento certo, nos pênaltis, nos campeões. Agora é comemorar, o campeão voltou. Eles falaram que o Jonas batia ali, né? Mas como ele poderia saber que eu sabia que ele batia ali, eu tentei dar uma balançada para cá para ver se ele não mudava de canto, mas a intenção era ir lá mesmo. Graças a Deus acertei o canto, consegui pegar a penalidade e se ensagrar campeão. Torcida do Moto, cara, está de parabéns e merecia esse título, porque fizeram uma festa linda. Mas eu tenho certeza que o Moto foi para voltar mais forte. A conversa é com a Célio Trindade. Notícias do esporte. Notícias do esporte. Os principais fatos do mundo esportivo. Em entrevista à agência de notícias Reuters, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou que o técnico italiano Carlo Ancelotti, que está atualmente no Real Madrid, é o favorito para assumir a seleção brasileira. O dirigente disse que Ancelotti é respeitado e querido, não apenas por atletas e ex-atletas, mas também pela torcida. Só se for de lá, né, meu irmão? Sem rodeios, Ednaldo Rodrigues falou sobre a possível ida de Carlo Ancelotti para comando ou comando da seleção brasileira, depois de Tite deixar o cargo sem o título da Copa no Catar. Abro aspas. Ancelotti é unanimemente respeitado entre os jogadores, não apenas Ronaldo Fenômeno ou Vinícius Júnior, mas todos que jogaram sob o seu comando. Eu admiro muito pela honestidade na forma como trabalha e pela constância do seu trabalho. Não precisa de apresentações. É mesmo um treinador top que tem várias conquistas e esperamos que possa ter mais uma ou ainda mais, disse o Ednaldo que completou. Eles falam dele de forma muito carinhosa, em reconhecimento a um trabalho exemplar que tem feito em sua carreira. Está tudo aí, tudo afinado para o Ancelotti virar o novo técnico da seleção brasileira, né? O dirigente falou ainda sobre o pedido de torcedores. Ancelotti não é apenas o favorito dos jogadores, mas também dos torcedores. Não havia essa manifestação toda no Brasil, não, tá? Carlo Ancelotti, para você conhecer, 63 anos, é um dos técnicos mais vitoriosos da história de futebol. Ao todo, o italiano conquistou 23 títulos em 27 anos de carreira no futebol profissional. Dentre eles, destacam-se quatro taças da Champions League, duas pelo Milan e duas no Real Madrid e cinco de campeão nacional nas grandes ligas da Europa, Inglaterra, França, Itália, Alemanha e Espanha. O cara é bom, 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 mas eu ainda prefiro que um brasileiro comande o Brasil e nos tire destes anos e anos e anos de secura por título. A conversa é com a Célio Trindade. Notícias do esporte. Notícias do esporte. Os principais fatos do mundo esportivo. Estamos ficando por aqui nessa terça-feira. Muito obrigado a você que esteve comigo em todo o estado do Maranhão, conectado pela informação. E a gente se vê amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário aqui nessa grande emissora que você sabe, eu sei, gosta demais e eu também. Obrigado. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau, Brasil. Tchau, Maranhão. Atenção emissoras. Atenção emissoras. Encerra-se neste momento a rede de transmissão do programa A Conversa é com a Célio Trindade. Obrigado. E até o nosso próximo encontro. Atenção emissoras. Obrigado.